Oi gente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal se você é novo e tá chegando agora aquela velha frase se inscreva ativa o sininho para você receber os conteúdos não custa nada para você hein e para mim faz uma enorme diferença tá bom fico muito feliz quando vocês interagem aqui com o canal tem muita gente comentando tá eu tô lendo tudinho respondendo todos vocês tá bom brigadão mesmo e a receita de hoje é um sequilhos né muito prático rápido dois minutinhos tá pronto e eu acrescentei o ingrediente aí para dar um toque especial então tá demais acompanha esse vídeo por tempo completo e vamos para os ingredientes bom para a gente fazer esse sequilho vou utilizar aqui meia caixinha de leite condensado são 200 gramas certo 200 gramas também de margarina ou quatro colheres de sopa tá e aqui temos a nossa maisena né que é o amido de milho maisena é chama igual bombril é uma marca tão famosa tão conhecida mas o nome original é amido de milho como bom e o abril chama palha de aço né acho que todo mundo acaba chamando pelo nome da marca bom pessoal então aqui vai ser o que vai dar o ponto e aí eu vou falar no final quantidade que eu vou gastar tá vou usar também limão gente vou colocar uma colherzinha de sopa de suco de limão e as raspas também um pouquinho para dar uma uma refrescância nessa receita tá bom então a gente vai começar colocar colocando aqui numa bacia ó o leite condensado ea margarina tá é bem simples essa receita gente muito fácil qualquer pessoa vai conseguir fazer aí na sua casa e sem contar que ele é um sequilho né que dura aí uma semana para você ir consumindo então vou colocar a margarina tá bom após eu ter colocado a margarina eu vou misturar esses dois ingredientes e aí pessoal eu venho com uma colher de suco de limão tá tô utilizando aqui o limão tai chi mas pode ser qualquer um da sua preferência tá vou misturar novamente ó misturou bem né então eu já posso colocar o amido de milho que já está peneirado tá eu peneirei aqui antes e vou acrescentando aos poucos né no final eu falo a quantidade que eu vou gastar tá ó vou mexer aqui com o fuê mas logo logo eu vou ter que passar para as mãos né essa massa pessoal eu não vou salvar né eu só vou juntar é então só vou juntando aqui e deixando tudo lisinho né aí aqui pessoal no final eu vou colocar mais um pouquinho só só para chegar mesmo um pouquinho mais durinho e vou colocar as raspas de limão isso é pouquinho tá pessoal só para dar um aroma mesmo eu deveria ter tirado a raspa antes de abrir o limão né mas pessoal agora sim nossa massa já está pronta tá ó ficou uma textura bem agradável tá dá para formar os biscoitinhos né então vamos lá vamos modelar pessoal aí o formato vocês decidem tá aliás se quiserem copiar do jeito que eu vou fazer aqui ótimo se você tiver um modelo mais prático para enrolar tá pega uma bolinha ó fácil compridinho e aí eu sempre gosto de fazer uma marcaçãozinha né mas é opcional tá vou fazer assim tá pessoal quiser fazer menorzinho também pode ok pode usar a sua imaginação nesse nesse momento meu forno já está pré-aquecido né eu acendi eu liguei ele antes de começar a receita aqui recomendo que vocês façam o mesmo né então antes de vocês começaram a fazer a receita de vocês aí já pré-aqueça o seu forno né que você ganha tempo quando você terminar aqui já tá quentinho rapidão vai assar aí tá eu coloquei a 200 graus ok esse sequilho você sabe não precisa esperar ele ficar mora em mim né no caso em média de 15 minutinhos ele já está pronto ok e finalizei pessoal de enrolar os nossos sequilhos tá aí que eu não havia falado a quantidade de farinha de trigo que sobrou né que eu até acabei de pesar aqui em outra vasilhinha então eu utilizei no total 250 gramas tá aí eu vou deixar na descrição aqui embaixo no box a medida que eu fiz aqui no vídeo e uma medida dobrada para você que tem uma família maior e quer fazer em maior quantidade né pessoal não se esqueça de comentar aqui embaixo interagir com a gente tá de onde você tá me assistindo fico muito feliz quando vocês participam também já se inscreve já curta tá bom vamos lá para o forno vamos assar já a gente volta e ficou pronto os nossos sequilhos olha só tá assou bem tá ó ele fica mais branquinho assim mesmo por fora gente o delicioso desse sequilho é esse perfume do limão pensa no toque especial que faz o limão tá então vamos provar essa delícia ó ó eu amo gente e finalizando mais uma receitinha aqui pessoal ficou incrível esse sequilhos tá recomendo que vocês façam aí também e depois voltem aqui para falar o que que vocês achou tá bom não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos se inscrever se ainda não é inscrito comentar aqui embaixo qualquer coisinha e deixar aquele super like tá então vamos provar muito gostoso e é isso esse foi mais um vídeo até o próximo forte abraço e tchau